Tô caindo em casa da rosa 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 Grave ele caiu pra dentro do farol Fechou, eu achei só matar pomba Acho que aí Deixa eu só guiar A raiva que era do galpão aqui Beleza, boa Eu acho que o time dele caiu pra... Gol cara Ah, era 2 em gol O cara é um sindicato aqui comigo Caraca Cabe boa Bang bala Bang bala Tinha uma 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 Passando na aba Tinha uma Tinha uma Tinha uma Tinha uma Tinha uma Tinha 28 vivos Mano, pulos vivos também Tô fechou, vou tirar o capacete aqui Vou deixar o capacete no meio da guarita Beleza, cara na outra guarita na STW Tinha uma Alterna pixel na guarita, viu Fischer e Luskin? Alterna pixel Beleza Fechou Tinha ligado com o ponte Ó Fischer, eles tão gravados na pontinha do 255 Na pontinha do MAC Ah, tá sem álcool Tô sem álcool Tô sem álcool Então olha pra eles, crua da mira com os moleques Cara é vindo do gás, eles vêm Já vi Menos tem Já vi também É mais de dois caras Ah, um vindo na esquerda Tinha um forte com eles, Luskin Olha pra direita Central Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Alegente marcado Peguei uma aqui no chão Boa Boa Praça nossa lá Tô aqui também drone Deita aí um Boa Vai com seu sulã Escaria no gelo Finalizinho aqui Finalizinho aqui Boa Matou o outro Ah, boa Tô com 60 balas na Rambla Alguém tem muita... Tomina negativa pra vocês Dá pra dominar negativa pra vocês aí Vocês se quiserem Ah, só tem que ser ligado com os caras do outro lado Tipo, meio assim Que tinha Mario drop lá Ah, não tinha drop Os caras vão passar pela água depois Matos, a Matessa tá safe aí, pô Tá survive Só alterna a Pixel Quanto G é o Fischer? Tô com um 4 Luskin, cara, não tem ideia negativa da Guarita Tá vendo? Tô, tô Vou de cima, Fischer De cima, no 3 1, 2, 3 Tô, base Boa, Fischer Tô, boa Tô, boa Anjão de gelo, Fischer Tô, boa Abaixei, abaixei Boa Boa Linda, Luskin Linda O cara negativo também O da ponte Tô gravado esse aí com você Onde que ele tá? Tá com um negativo aqui comigo Esse cara já vai o do de bicho Cê está aí, cê está aí Tira a habilidade, calma Tira habilidade, calma Dá um tiro ele Só calma Matou? Levanta a pistola Levanta a pistola e bora Pistola, bicho Não, tô de lancinha Eu tenho agora, eu tenho, joga pra mim Tira a visão Os cara da guarda tá vindo negativo 195, joga negativo na A gente tá, tá vindo Na pedra, tô vendo Esse cara onde eu marquei, não, tá na pedra Tá voltando Vidas marcado Menos 150 marcado Escalha Bate um an Quebrando, tá quebrando Tô usando o kit Tá quebrando Valeu 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 Eu já tenho aqui, eu vou dropar aqui então Dropa o kitão que eu tenho aqui Tô servindo, dropa o kitão que eu tenho aqui Dropa o sinalador aqui, gaga O cara não tem um desce O cara não tem um desce Aquei Pelo senhor marcado Ei boi, tá com uma calma muito ruim aí Cara, tá um barulhinho Bistola, gago O cara, calma comigo, baixa a guarda Melhorou, me calma Cara, eu comi a guarda a guarda Vigelo Não tira a vida de ninguém Tô jogando no sininho, tá Vai quebrando Vigelo Dei 70 e 50 Tem 50 no mercado Vigelo Boa Quebrando o dinheiro do cara das costas Vigelo Tem outro Tem outro Opa, desceu Sem visão dos cara Tem um 80 no outro Tem um marcado de trás Matei outro aqui Vigelo Vigelo Pega o barulho Peguei barulho de lanço Só quebra, só quebra, relaxa Tô sem gel Peguei barulho Peguei barulho de lanço Mano, na direita do drop Bispo, na direita do drop Bispo, 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 gira Não pegou Quebrando Boa Eu vou jogar nele Pra chamar atenção, segura Eu vou pegar o cat Você vai jogar, cadê o carro Puxa na seco Não tem menos Menos noventa Tem que passar de fio É mais nenhum Aham, com a mão Já tô descendo, já veio Tô encostando aqui Tem capacidade naquele marcado Tô encostando já Tô encostando já, relaxa Descenta bispo Só quebra ele, quebra ele, quebra ele Não dá, não dá Quebra ele, tá a minha água Tá no gelo, descai lá no antigo Tem uma escala agora Tem exatamente sim, mano Eu continuo aqui, ahm Eu continuo aqui, ahm Duquinho, encostei, encostei aqui Tem mil, Xano Clicou? Clica, Marco É o B1, na esquerda Marcado Descenta bispo 50 Ficou na panela outra barba Tá muito pinhado Menos em cento Tem família aqui? Vou quebrar aqui, vou quebrar aqui Tem aí com vocês ainda? Acho que tem, velho Não, não Foi o que correu pra mim, acho Foi o que correu pra mim Foi o que correu pra mim Ah, beleza Beleza O time todo vindo na barata comigo 121 A primeira 96 Da direita Desenvolvindo 91 na frente 100 Desenvolvindo Tá faltando no outro Eu tirei o capai do outro 99 Tem muita bala nele também Tô recuando Tô recuando Boa 40 É dois ali É uma bomba Se eu encostar lá eu faço a boa Pega na casa de madeira Se senta no marcado Essa tá no outro Tem dois na casa de madeira Não vai aí Fiz bomba lá Suporta no drop R4 Quase é o suporte Eu tô encostando com vocês Eu tô encostando com vocês Joga pra direita não Que eu chamei o drop Sai mano Cuidado Sai daí Sai daí Calma calma Tô na parte de dentro Eu acho Faz sim que vai esse cara logo Era só dois Aham Tem bomba bicho Eu fiz Eu gastei Fiz defender Se pá eu derrubou essa porta Eu dei um capa nele De K9V8 Ele Tinta o gás Tem mais um aqui dentro Tem mais um por aqui Tem mais um por aqui Na esquerda tem Derrubou o marcado Boa 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 Teve Boa 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 Eu espero, vou te pistolar. 17 marcado. Tô rilando. Eu roubei os portos marcado. Vila embaixo, FIJ. 40, 50. Beleza. Tem um minuto, mano. Zero jogo. Tem um cara aqui no Jeep. Petei lá embaixo. Tava solo. Tem um aqui comigo. Tô vendo, tô vendo. Da direita tá também. Zero gelo. Tem gelo? Zero gelo também. O cara coloca com a gente e o cara na antena da direita. O que aconteceu? Temp 10 marcado. Roubei um. Bomba. Tá esquerda. Vai ganhar comigo, vai ganhar comigo. Sim, tira. O cara com a minha esquerda. Tem um com a minha esquerda. Tem um cara atrás de vocês na cerca, tá? Qual lado da cerca? Esperto, ele tava com uma bomba. Olha ele ali, bicho. Tem um cara atrás de vocês na cerca, tá? Qual lado da cerca? Esperto, ele tava com uma bomba. Olha ele ali, bicho. Caralho. Caralho. O cara pulou por cima da cerca. Oxeai. É vindo. É porque o cara lá tinha um cara com o novo futuro lá embaixo. Marquei tava rilando. Tá, tá. Tu nada, velho. 3, 3, 3, 3. De novo no kill. Tendo tá. Tendo lá. Um, ponto, ponto. Tendo lá. Obrigado.